Há um ano, o PT tem reunido lideranças comunitárias, especialistas, pesquisadores, militantes, filiados, dirigentes, inclusive de outros setores de fora do partido, para discutir os vários temas que precisam estar dentro de um programa de governo participativo, da construção de um projeto de cidade para Ribeirão Preto, que atenda e que enfrente os grandes desafios, os grandes problemas a partir de uma visão muito própria do campo progressista, que é buscar incluir aqueles setores da sociedade que mais precisam das políticas públicas, sempre com um olhar abrangente e includente da sociedade. Treze grupos foram formados, um dos grupos de trabalho é o que cuida da educação, um tema sempre muito relevante, importante e fundamental em toda e qualquer gestão petista, seja no município, nos estados ou em âmbito nacional. Nós tivemos e temos uma coordenadora do grupo de trabalho e educação, que é a professora, ex-secretária municipal de educação, gestora e ativa participante de Conselho Municipal da Educação, e dos movimentos que tratam do assunto na cidade, a professora Elza Rossi. Elza, o que não pode faltar em um bom programa de governo participativo do PT? Eu vejo que o PT deve tomar iniciativas muito fortes na área educacional que façam com que o nosso aluno, que é o primeiro objetivo de uma secretaria, ele possa ter uma educação integral. Não é uma educação apenas em período integral, mas uma educação integral que possa levá-lo a desenvolver não apenas o conhecimento, como também a vivência numa sociedade. Nós sabemos que as pessoas são muito diferentes e que a escola, atualmente, ela visa muito trabalhar a questão do conhecimento. E falta a questão humanitária, que é, para mim, um grande fator, pois desenvolve a vivência desse indivíduo no local onde ele se encontra. Eu acho que as escolas precisam atuar neste sentido, fazer com que o nosso aluno aprenda a gostar da escola. De que maneira? Tendo ali um desenvolvimento integral. E a escola sozinha não consegue fazer isso. Ela tem que ter a parceria de todos os entes aqui da unidade municipal que possam complementar essa educação para que o aluno possa ser melhor formado nessa área e que ele tenha uma abrangência na sua formação e que ele possa ser um indivíduo de sucesso, que possa colaborar com a sociedade onde ele vive e o local onde ele se insere. Então, uma diretriz importante do programa de governo participativo do PT é o ensino integral, mas o ensino integral que não signifique só a criança, o adolescente, ficar o dobro de horas do que fica hoje, mas sim o integral no sentido... O integral no sentido da integralização do indivíduo, do crescimento do indivíduo como um todo. E isso não pode ser feito apenas pela escola. A escola não consegue arcar com toda essa responsabilidade. Isso incluiria, então, além do ensino propriamente dito, o acesso a outras atividades de formação, como a questão cultural, por exemplo, no sentido de ajudar a contribuir nessa formação. É isso? Exatamente. A escola em si e a educação no município tem que contar com tudo que o município tiver de possibilidade para ampliar o que a gente poderia chamar de currículo, que não é só currículo escolar. A formação completa do indivíduo. Ou seja, não é para o aluno ficar os dois períodos na sala de aula. Pode fazer atividades na própria escola ou até mesmo fora da escola. Sem dúvida, sem dúvida. Atividade fora do espaço escolar contribuiria muito para que esse desenvolvimento acontecesse. Uma diretriz importante do PT é no sentido de garantir um processo de gestão mais democrática, escolhendo, por exemplo, a comunidade escolar a partir de currículos e tal, o diretor da escola pública. Como é essa proposta, Elza? Então, essa proposta faz parte do Plano Nacional de Educação. Aliás, está no nosso Plano Municipal de Educação por decorrência e o nosso plano até hoje não foi ainda aprovado. Mas é uma luta muito grande do setor educacional em fazer essa discussão e levar adiante essa proposta de que o diretor da unidade escolar seja alguém que seja escolhido pela própria comunidade, que tenha a formação necessária e que tenha um plano político-pedagógico para aquela unidade que ele vai dirigir. Ou seja, não é por ser mais popular ou ser mais bonzinho que esse diretor deve ser eleito pelo voto direto? Ah, sem dúvida. A formação desse diretor é importante porque ele vai conseguir aplicar as políticas pedagógicas se ele tiver conhecimento delas. Por que é ruim para a comunidade escolar e para a sociedade quando não há transparência do processo de escolha desses diretores? Ou seja, quando se dá por mera indicação política de um vereador ou de alguém influente. Por que isso é ruim e pernicioso para a educação brasileira e particularmente em Ribeirão? Essa questão se reporta muito a questão do que a gente chama de coronelismo, que é a indicação política do diretor. E quando há uma indicação política, o compromisso desse diretor, muitas vezes, nem sempre, é lógico que nós temos pessoas comprometidas, mas muitas vezes ele se reporta muito mais a quem o indicou do que as políticas educacionais que a gente deveria ter desenvolvidas para aquela comunidade. Então, esta escolha do diretor pela própria comunidade que está ali e que deve ser participativa, e isso precisa também ser desenvolvido, nós precisamos ter mecanismo de que a comunidade esteja presente na unidade escolar, saiba o que acontece nessa unidade escolar. E esse diretor, a figura dessa pessoa, desse diretor, se ele não for alguém envolvido com o processo pedagógico, que vá realmente ao encontro daquilo que essa sociedade busca e procura naquela escola, ele muitas vezes não cumpre com a sua finalidade. Ou seja, o voto direto da comunidade escolar é um compromisso e uma diretriz no programa de governo participativo do PT. É, eu acredito que esse diretor sendo escolhido pela comunidade escolar como um todo, que são professores, alunos, pais, toda a comunidade escolar, ele terá muito mais possibilidade de fazer um projeto para aquela escola que vá ao encontro daquilo que aquela comunidade precisa. Mas somente isso também não basta. Nós temos que ter a participação da comunidade sempre acompanhando através dos conselhos escolares, que são importantíssimos, através do Conselho Municipal de Educação, que são entidades que representam as comunidades e que devem estar atuantes. Não basta apenas você votar e escolher o diretor e ficar na sua casa tranquilo esperando acontecer, porque também não vai acontecer. Agora, uma demanda importante que tem da sociedade e particularmente dos pais de alunos da rede municipal de ensino é a exigência, por melhor que seja, a nossa rede e os profissionais que nela atuam, é a exigência de um ensino de melhor qualidade. qual que é a diretriz do PT para isso no seu programa de governo? O que precisa e vai acontecer num governo petista para gerar um ensino cada vez de melhor qualidade? Para que a gente tenha um ensino de qualidade, a gente tem que levar em conta que a formação do professor é essencial para que esse trabalho possa ser desenvolvido. Então, o município precisa atuar nesse sentido. Nós temos, por exemplo, na nossa cidade em Ribeirão Preto, grande parte dos professores tem formação universitária. Mas, paralelo a isso, a secretaria tem que continuar com esse processo de formação que vai fazer com que o nosso professor possa desenvolver o seu trabalho lá na sala de aula com mais qualidade. E, para isso, ele tem que ter um tempo necessário dentro do seu plano de carreira que ele possa estar voltado para a sua formação. Isso é importantíssimo, a formação do nosso professor. Algo como 100% de formação universitária é uma meta a ser buscada? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que os poucos que não conseguiram ter uma formação de nível universitário, o município precisa entrar em contato com os órgãos que a gente tem que são possíveis, inclusive o próprio Ministério da Educação oferece essa oportunidade hoje para que a gente atinja, num tempo mínimo, a formação universitária para todos os professores da rede. Há um tema na educação em Ribeirão que eu diria que é da maior gravidade que é a existência de um número expressivo de pessoas na nossa cidade que não sabem ler e escrever, que é um direito básico da cidadania e um caminho a ser percorrido para o exercício pleno dessa cidadania. Ter o acesso a possibilidades mínimas de expressão, de comunicação, de compreensão é algo fundamental nos dias atuais para que o indivíduo se sinta numa vida em sociedade e tenha seus direitos assegurados. Existe um número em Ribeirão alto, 12, 13 mil cidadãos analfabetos e o que se ouve em geral é a Prefeitura chegar e dizer que dentro dos percentualmente dos níveis internacionais isso é algo tolerável. O PT enxerga de uma outra maneira. Se houver um só analfabeto na cidade essa pessoa precisa ser apoiada, ajudada, convencida, estimulada, todas as condições devem ser oferecidas e mesmo para aquele que a princípio queira abrir mão desse direito. Como que num governo do PT, Elsa Rossi, esse tema deve ser tratado para essa chaga ser extirpada da nossa sociedade no nível municipal? Eu acho que enquanto a gente tiver analfabetos nós devemos buscar o caminho para que essas pessoas sejam incluídas num processo de alfabetização. Em termos de programa e projetos concretos na prática, quais são esses caminhos? uma observação apenas, muitas pessoas já atingiram uma determinada idade e elas não querem, embora você encontre em salas de alfabetização pessoas de muita idade, eu tive alunos na alfabetização com 90 anos que não perdiam um dia de aula. Então, depende muito da pessoa em si, mas o município tem que fazer um esforço no sentido de trazer essas pessoas. Nós tivemos uma experiência que eu achei que foi bastante exitosa que era o fato primeiro abríamos uma frente de forma que levasse ao conhecimento de toda a população que estariam abertas as inscrições para as pessoas que quisessem. Paralelo a isso, os professores que atuavam nas regiões saíam em busca desses alunos, iam de porta em porta, batiam na porta, perguntavam, conversavam com as pessoas, deixavam muito à vontade para que eles se posicionassem a respeito, até porque muitas vezes eles ficam constrangidos quanto a isso, e os encaminhávamos para salas de aula de alfabetização. Isso deu muito resultado. Nós tivemos um acréscimo muito grande naquele período de alunos presentes nas salas de alfabetização. Então, isso foi importante e eu acho que é uma política que pode voltar a se repetir no município da busca pelas pessoas que têm essa dificuldade ainda, porque isso é fundamental na cidadania da pessoa. Agora, aliado a isso, nós temos também os nossos jovens que, embora tenham passado pela escola, estão com uma formação deficitária. Estes jovens precisam do apoio do município. Eles moram no município, dependem do município, serão excluídos da sociedade se não estiverem com o mínimo de alfabetização para poderem buscar serviços, participar da vida social em geral. Esses jovens também, o PT, tem que se disponibilizar, tem que buscar políticas para que eles possam ser integrados dentro da escola. eles já tiveram o seu período escolar, mas são os que a gente chama de analfabetos funcionais porque não estão totalmente alfabetizados. E, para isso, o município deve buscar caminhos possíveis de trazê-los de volta, de reforçar a sua atuação em sala de aula, oferecer possibilidades para que eles possam se integrar realmente dentro do processo educacional. Constatada essa necessidade, um governo do PT vai fazer exatamente o que para resolver esse problema e atender essa população? Olha, eu vejo que o PT, juntamente com a Secretaria da Educação, tem possibilidades de ampliar um processo de apoio para quem está dentro da unidade escolar que fortifique a sua atuação lá dentro. Reforço escolar. É um tipo, é bem para quase que um reforço escolar mesmo que possa fazer com que esses indivíduos cheguem até o processo de uma forma mais exitosa. Um reforço escolar no contraturno? No contraturno você encontra muita dificuldade porque esses alunos geralmente trabalham e no contraturno eles têm dificuldade de estarem participando. Mas abrir possibilidades dentro dos espaços escolares que a gente tem para que eles possam participar de atividades que complementem essa educação e dê a eles a possibilidade de um melhor desenvolvimento nos próprios espaços escolares. Além disso buscar soluções junto aquilo que a gente tem na cidade promover o acesso dessas pessoas a que eles possam ter um melhor desenvolvimento e isso tudo colabora para que o trabalho escolar possa ser melhor aproveitado. Atividades culturais por exemplo? Sem dúvida a Secretaria da Educação não funciona se não tiver uma parceria muito boa com a questão cultural na cidade com a questão da saúde a questão cultural porque nós temos um leque de situações de pessoas das mais diversas procedências de regiões do país e a gente precisa trabalhar a questão cultural juntamente com a Secretaria da Educação eu acho isso é fundamental na questão da saúde trabalhar a questão da inserção na questão alimentar a questão das vacinas a orientação para os pais e tudo isso dentro das unidades trazendo outras secretarias para participar do processo porque a educação não é um processo sozinho estanque ela depende de outras secretarias e essa integração tem que ser feita Em qualquer política pública um elemento essencial é o recurso humano no caso da educação é ainda mais essencial é ainda mais fundamental os professores os profissionais da área da educação como o governo do PT vai não só incluí-los na construção de uma boa política municipal na área mas valorizar e trabalhar no sentido de contar com toda essa capacidade transformadora que representa nossos professores Olha, eu vejo que além dessa formação necessária que o professor precisa ter ele precisa estar engajado no processo educacional ao qual ele pertence nós não podemos ficar com professores que vão até a escola deu sua aula vai embora e terminou a sua função ele precisa estar envolvido com a comunidade que ele atua e para isso a Secretaria da Educação deve proporcionar atividades que esses professores possam desenvolver para que eles possam atuar de forma favorável nessa questão de trazer todos os indivíduos para aquela formação necessária Quando foi escolhido para ser Secretário Municipal da Educação um dos maiores educadores um brasileiro e de todos os tempos mundo afora Paulo Freire foi perguntado se a partir daquele momento na cidade de São Paulo na rede municipal nas escolas se implantaria o método Paulo Freire de alfabetização utilizado e festejado entre especialistas do mundo todo e o Paulo Freire respondeu claro que não o método a ser usado é o método a ser mais compatível as necessidades de cada comunidade escolar cada bairro cada região e cada demanda própria daquela população escolar isso faz a diferença numa cidade como Ribeirão Preto qual o caminho quando se fala em metodologia da educação o que precisa ser mudado Elza? Olha eu vejo assim voltando a questão Paulo Freire Paulo Freire ele é contrário a essa educação que a gente chama de educação bancária que vai lá transmite conhecimento e a coisa se encerra por aí dentro da política colocada por Paulo Freire da metodologia utilizada pelo trabalho dele pelo trabalho que na realidade a gente coloca mundialmente reconhecido que muitas vezes aqui na própria cidade onde a gente reside encontra algumas resistências quando você vê alguns movimentos por aí dizendo que ele tem que ser excluído quando ele é uma pessoa que o mundo inteiro proclama nós entendemos que não há educação se não houver um paralelo entre o local e a vida dessa pessoa o seu dia a dia com aquilo que ele trabalha com a escola então não é bem uma unificação mas é uma inter-relação da vida do cotidiano das pessoas com aquilo que ele aprende na escola é que realmente vai fazer com que a metodologia do ensino aplicado ali possa realmente ter sucesso Há um tema da maior urgência entre nós que é a questão da educação que o Estado oferece a nossa juventude aos nossos adolescentes é fundamental que a sociedade pressione cobre tome consciência disso para que o ensino público no nível médio tenha outros rumos é uma crise nacional que a educação brasileira vive enquanto isso nós vemos uma grande quantidade de jovens adolescentes que sofrem com esse ensino de má qualidade se entram na universidade numa universidade pública por exemplo a partir de programas includentes como das cotas e tantos outros criados pelo governo federal do PT esses alunos chegam se sentindo totalmente despreparados e seus depoimentos são simplesmente estarrecedores sabemos portanto que não é dever constitucional do município cuidar do ensino médio e o PT também não está defendendo a municipalização desse nível de ensino no entanto um poder público municipal liderado pelo PT tem a responsabilidade tem a obrigação de criar políticas no âmbito municipal para de alguma maneira enfrentar esses problemas uma das ações nesse sentido do nosso programa de governo participativo sugerido proposto defendido pelos especialistas que integram esse grupo de trabalho é que uma prefeitura governada pelo PT crie por exemplo os cursinhos populares que podem ser algo que venha complementar o ensino formal mal oferecido pelo governo estadual por exemplo com atividades usando digital com um pouco de ensino a distância e um outro presencial como aulas semanais em espaços públicos grandes a Cava do Bosque ou outros locais para complementar para aqueles jovens que buscam isso não é todo mundo evidentemente que terá interesse em fazê-lo mas eu pergunto para você Elza além disso o que pode ser oferecido para contribuir por uma boa formação do nosso jovem nosso adolescente que muitas vezes acaba sem essa boa expectativa de futuro com relação ao emprego com relação a outras coisas caindo onde não deveria cair alguns por exemplo nas drogas outros na criminalidade outros no absoluto desemprego que não traz nenhum alento dá para fazer algo o poder público municipal sem ele se esconder como a gente vê hoje naquela velha desculpa não esse é um problema do Estado o Estado que resolva dentro dessa visão petista tem que se fazer algo diferente o que mais pode ser feito? eu entendo que essa questão do nosso jovem é uma questão tão atual tão tão debatida a questão campeia pelo país inteiro essa questão do jovem do ensino médio nas condições que nós estamos encontrando hoje nascemos no ensino médio que ele ele se primou praticamente por trabalhar só a questão do conhecimento ela ficou muito alheia à questão profissional e o nosso jovem precisa ter um início de formação profissional no ensino médio que não o direcione apenas para o nível universitário que nas condições como está sendo feito no ensino estadual nós estamos observando que eles acabam não tendo sucesso nem no trabalho e nem na universidade e nessas condições acabam ficando à margem da nossa sociedade como o município atua muito no ensino fundamental na realidade e o Estado tem a competência do ensino médio nós achamos que numa administração petista devemos abrir espaços para que esses jovens possam realmente participar e até acho que a sugestão colocada por você nesse momento de abrir espaços onde eles possam participar de atividades que complementem essa educação de uma forma prazerosa através de aulas dadas para grandes quantidades de jovens seria um ponto bastante importante que poderia fazer com que esses jovens ampliassem um pouco esse conhecimento nós temos hoje programas nacionais que estão iniciando que é a questão da complementação até de uma forma assim bastante acho que ousada que é fazer fazer uma prova de habilitação para a pessoa individualmente e preparar um currículo para que ele possa ter a complementação necessária não sei até que ponto essas coisas poderão ir avante no processo político que nós estamos observando hoje mas o PT tem que ter o compromisso de incluir esses jovens e na inclusão desses jovens se na forma institucional que é escolar há dificuldades por não ser uma competência do município a única saída é você conseguir espaços para que esta educação de forma ampla e integral possa ser efetuada em outros ambientes além da escola que eles frequentam Elza sobre a educação infantil um problema que se apresenta e vem crescendo na cidade porque falta muitas vagas nas creches na educação infantil de uma maneira geral com reflexos altamente negativos para as mulheres mães que trabalham muitas vezes tem que abrir mão do trabalho de geração de renda muitas vezes mulheres que são agredidas pelos companheiros pelos maridos em casa e como não consegue gerar o próprio sustento acaba se submetendo de uma forma cruel e permanente a esse estado de situação e tem evidentemente que o direito da criança que tem que ser assegurado qual é o caminho para isso como o PT no governo ou como um governo do PT vai efetivamente enfrentar e buscar resolver essa questão um governo petista em primeiro lugar vai ter que cumprir a meta estabelecida pelo governo federal que é a obrigatoriedade da vaga para criança a partir dos 4 anos e como isso pode ser feito de que maneira as escolas do município de Ribeirão Preto já estão mais ou menos aparelhadas para receber essas crianças e há ainda alguma divergência de crianças estudando longe de casa e tudo mais mas a partir de 4 anos são muito poucas as crianças que estão fora das unidades escolares o governo do PT vai aprimorar isso e vai fazer com que as escolas municipais atendam a 100% das crianças a partir de 4 anos de 0 a 3 anos é um direito subjetivo da criança ela tem direito a essa vaga o que o governo do PT precisa fazer buscar economizar os recursos naquilo que for possível e ampliar o atendimento da criança de 0 a 3 anos de que forma? construindo outros espaços em locais onde há uma estrita necessidade por exemplo que são os bairros mais distantes que as mães precisam trabalhar e que realmente deixam as crianças vulneráveis muitas vezes ficam com irmãos maiores que eles muito pouco crianças de 7 8 cuidando de crianças de 4 de 3 o governo petista precisa atuar nesse sentido primeiro construindo novas unidades que possam atender a essa comunidade e à medida que não atenda de forma total abrir-se convênios com as entidades que estão aí e que possam desempenhar um bom trabalho nesse sentido fazendo pela Secretaria da Educação uma capacitação bastante positiva das pessoas que ali militam que ali trabalham e fazer uma parceria para que até que o município não atenda 100% dessas crianças elas possam ser atendidas de forma adequada regular com bastante condição nesses centros conveniados com a rede municipal obrigado Elza professora Elza Rossi ex-secretária do município ex-secretária de educação que coordena o grupo de trabalho da educação dentro do programa participativo de governo do PT é fundamental e assim que tem sido feita essa construção o cruzamento enquanto um grupo de trabalho e um tema tem relação com o outro a Elza trouxe aqui uma questão que vai também estar sendo tratada em outros grupos de trabalho na tecnologia na gestão inovadora que é a necessidade que se tem de dar transparência e melhorar a gestão do gasto público evitar o desperdício a educação por exemplo tem muito dinheiro por mais que os orçamentos caiam a educação é uma área que concentra grandes recursos que precisam ser melhor geridos tem que se fazer sobrar dinheiro desse tanto de dinheiro que tem na área da educação para investir onde isso é necessário eu convido você também para assistir todos os 13 temas que estão gravados na forma de pequenos programas como este que tratam os assuntos que precisam estar dentro de um programa de governo participativo e fazem parte portanto do projeto de cidade do PT você também pode participar da nossa plataforma digital Dialoga trazendo a sua proposta votando em outras propostas que lá estão muito obrigado você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar para a sua venda para a sua